Música Quando nós chegamos a Goiânia, fazia três semanas que o acidente radioativo tinha sido descoberto e as quatro vítimas fatais do Césio já estavam enterradas. A primeira coisa que fizemos foi procurar as personagens da tragédia. O lugar mais fácil era o prédio da Febem, para onde foram mais de 30 pessoas com níveis menores de contaminação. As crianças impressionaram mais. Muitas não conseguiam entender por que tantas medições por dia ou tantos banhos, com sabão e vinagre que ajudam na descontaminação. Para as crianças, as regras dessa nova casa trouxeram susto e angústia. Eu estou indo embora. É? Tu quer voltar para casa? Está com saudade do resto da família? Não chora. Agora é eu. Não, Patrícia. Não, Patrícia. Não, Patrícia. Comigo. Ah, comigo. Nesse confinamento, havia também fé. Foi assim que encontramos Dona Maria Abadia, com a bisneta no colo e a benzedeira ao lado, todas contaminadas. Dona Maria Abadia é a pessoa central da família mais atingida no acidente radioativo. É a mãe de Devair e Ivo e a avó de Leite. É Nossa Senhora do coração esse meu. Minha família todinha foi atingida. Foi filho, foi sobrinho, foi nora, os netos, bisinetos. Tudo minha família. O que é que eu dou para fazer nesse mundo, meu Deus? O que será de nós? Nós não podemos sair. Está tudo correndo de nós. Tudo... Acho que nós estamos tudo contaminados, que vai contaminar todo mundo. Dor de avó, dor de mãe. Dona Lourdes, mãe da menina Leide, tinha perdido a filha há poucos dias. A única coisa que resta é a foto dela que eu tenho. Qual foi a última vez que a senhora viu a sua filha, Leide? A minha filha, eu vi ela, parece que no dia 30, ali no ginásio Vermelho, era meia-noite, foi quando eu dei o último abraço nela, e ela saiu com o pai dela, e não voltou. Essa cena, Dona Lourdes nunca viu. A menina Leide internada no Hospital Marcílio Dias, no Rio. É a primeira vez que a imagem é mostrada na televisão. Ela nos foi cedida pelos médicos da Universidade Estadual de Campinas, que ajudaram no tratamento das vítimas. Já perdi minha netinha, já perdi minha nora, né? Fico com aquele coração doendo. Pensando nos que está no mundo. Medo e doente, sabe? Porque a gente só espera, né? Depois de um mês, Dona Maria Abadia voltou a sorrir. O filho de Vair tinha voltado à Goiânia e estava no Hospital do Lampes, junto com o Ivo e outros parentes. Dona Maria passou a visitá-los todos os dias. E eles estão mais confiantes? Estão satisfeitos. Porque às vezes a gente vem, né? Está alegria, a gente sai, estamos satisfeitos. Aquilo para nós é uma alegria, né? Antes de rever o filho, a imagem que Dona Maria guardava de Devair ainda era essa. Gravada no ferro velho, poucos dias antes dele embarcar para o rio. Hoje, Devair está assim, sem cabelos, sorridente e mais aliviado. Nós conseguimos entrar no hospital e ter uma longa conversa com ele. Foi a primeira vez que Devair falou sobre o que aconteceu desde que foi internado. Mas você conseguiu entender o que foi que aconteceu com você e com a sua família? Não, realmente não. Não, não consegui nada. E eu não me sinto culpado porque realmente eu não sabia de nada. E eu só me sinto triste porque... De uma forma ou de outra eu prejudiquei toda a minha família, Toda, meus irmãos, minha mãe, meus sobrinhos, toda a família. O que foi a sua convivência com aquela pedra? Então, todos os dias eu tinha que pegar aquela pedra, né? Porque minha mulher tinha pavor da pedra. Eu estava na entrada, assim. Então, ela tinha pavor, eu via tampando a pedra. Você acha que era um pressentimento dela? Ela testava a pedra. E eu amava a pedra. Completamente diferente. Então, ela brigava, às vezes, ela nunca queria. Eu pegava a pedra e levava para fora do depósito. Muitas vezes eu esqueci de tomar cerveja, de uma copa, em cima daquela pedra. Nós convivemos junto e uma essa pedra oito dias. O que você está sentindo hoje? Ai, não tem nem o que falar. Por quê? Se eu comer um quilo de sal ou um quilo de açúcar, é a mesma coisa do... Não sente gosto nenhum? Não, mas nada. A linha está quebra. Os dentes estão aqui arrebentando. Eu ando comendo a unha, assim, arrebentando os dentes. A mão, o pé não aguenta daqui a pouco. Eu não tenho nem a de ficar em pé. Estava dando uns caroços, assim, de dentro para fora. O irmão dele pegou uns farelinhos, pôs no corpo, aí deu ferido. Ela queimou as pessoas. Ela resolveu levar lá para a vigilância sanitária? É ver para a vigilância sanitária examinar, porque a gente não... Para sarar, para a gente sarar logo, para saber, para a gente sarar logo. A minha mulher foi que salvou. Olha, se minha mulher não faz aquilo naquele dia, eu tenho certeza que hoje nós teríamos mais de 30 mil pessoas contaminadas. Maria Gabriela salvou outras pessoas da contaminação, mas não conseguiu salvar a própria vida. Gabriela, como é que você está? Pede a mão, tá? Estou sentindo mal. Ela embarcou em estado grave para o hospital Marcilio Dias e lá não resistiu. Maria Gabriela foi a primeira vítima fatal do Césio. Ela que foi a única pessoa a desconfiar da Pedra Azul. Essa imagem, também exclusiva, mostra Maria Gabriela no hospital Marcilio Dias e os efeitos devastadores da radiação, feridas e perda dos cabelos. Eu consegui me recuperar até muito rápido, rápido, porque logo que eu me recuperei, dois, três dias, minha mulher faleceu. Às cinco da tarde morre minha sobrinha. A leite. A leite. Daí dois, um dia, ou dois, morre um dos funcionários meus. Depois, mais um dia ou dois, morre um outro. E eu segurei toda aquela barra, uma força incrível. Eu achava que eu era um tenhão. E eu não via nada. Minha árvore de Natal cheia de soro para todos os lados. Então era só soro, injeção, aquela coisa. A gente está chegando perto do Natal, né? O que você mais queria ganhar nesse Natal? Sinceramente, o que eu acho que mais queria ganhar nesse Natal agora é simplesmente estar almoçando com a minha mãe na casa dela. Eu não queria presente nenhum, só não queria ser isso na casa dela. E a senhora, dona Maria? Eu também, era um prazer estar tudo reunido. A senhora está sentindo que ele está ficando mais criança, mais infantil, precisando mais da senhora? Eu já estou sentindo, porque agora ele ficou sozinho, né? Era só ele e a esposa dele, né? Ela tratava ele, não era igual o marido, era igual o menino. Dava banho nele, punho com medo para ele. Você está gravando? Não, mas era mesmo, né? Estou falando a verdade. Que principalmente você tem que sair de mim. Que principalmente você tem que sair de mim.